Campanha Legenda para quem não ouve, mas se emociona. Voz, Celina Vaz. Como é a acessibilidade dos surdos na pandemia? Igor Rocha, professor de Libras. Homem branco, de cabelos cacheados e volumosos, usa tiara e camisa da campanha. Legenda para quem não ouve, mas se emociona. Ele fala em Libras. Primeira pergunta. Mesmo sem poder ir ao cinema, ao teatro, por causa do momento que estamos vivendo de isolamento social, vocês normalmente conseguem compreender o conteúdo exibido nos audiovisuais? Exemplo, televisão aberta, YouTube, etc. Vocês conseguem compreender? Germano Dutra Jr., cineasta e YouTuber. Homem branco, de cabelos pretos cacheados, usa camisa preta. Ele fala em Libras. Eu realmente tenho o hábito de frequentar o cinema. O cinema é uma paixão, mas agora não dá com a quarentena. Flávia Lima, tradutora e intérprete de Libras. Mulher branca, com cabelos descoloridos e verde, usa camisa da campanha. Ela fala em Libras. Sim, eu sou ouvinte e já fui diversas vezes ao cinema, com vários amigos surdos. E é bem complicado, porque é difícil ter legenda só nos filmes de fora. Os filmes aqui do Brasil, nacionais, não tem. E isso dificulta, né? Mas agora, com o coronavírus, eu vejo que, por exemplo, a televisão também deixa a desejar. Eu vejo que as legendas aparecem atrasadas, se comparado às falas orais, fugindo do contexto da cena. É bem falho mesmo. Gabriel Isaac, YouTuber e designer gráfico. Homem branco, de cabelos lisos, pretos, desgrenhados, usa óculos de grau, bigode, barba e uma camisa preta. Luto como um surdo. Ele fala em Libras. Bom, nesse momento, eu acompanho o conteúdo pelas legendas. Mas não são todos que têm. No YouTube, a maioria dos canais ainda não tem legenda. Tainá Borges, estudante e influenciadora digital. Mulher branca, de cabelos longos, lisas e castanhos, usa a camisa da campanha. Ela fala em Libras. Não existe legenda na maioria dos vídeos. Agora, com a pandemia, muitas lives estão sendo feitas no Instagram, Facebook, no YouTube. E com temas muito bacanas, que eu tenho interesse. Como problemas psicológicos, autoestima, amor próprio e tantas outras dicas legais. Mas essas lives não têm legenda e nem intérprete. Pelo menos, não a maioria. E por isso, não tem como eu acompanhar. Andrei Borges, YouTuber. Homem branco, de cabelos lisos e pretos, usa a camisa da campanha. Ele fala em Libras. Eu tenho interesse em conteúdos no YouTube que falam sobre economia, que tem a ver com a minha formação em administração. Mas a maioria dos vídeos com temas relevantes tem apenas a legenda automática, que é bem ruim. Às vezes, ela não detecta com clareza as falas e produz palavras erradas. Por isso, melhor seria legenda fixa. Facilitaria muito. A maioria dos ouvintes pensam que legenda automática é suficiente, mas ela não é muito útil, não. No YouTube, a maioria das legendas não são fixas. Assim como os canais de TV, também não. É bem raro. Na Netflix, por exemplo, todos os filmes contêm opção de legenda. E isso é ótimo. Por isso, eu acabo assistindo só Netflix. Bom, existem diversos conteúdos diferentes, como comentários sobre futebol no Esporte TV, que eu gosto de acompanhar. Mas fico sempre perguntando para o meu pai o que estão falando, porque não tem legenda, e é bem ruim isso. Já canais como a Globo, Band e Record, tem legenda. Mas e o Esporte TV? Gabriel Isaac. Eu acompanho os conteúdos que tem legenda. Como na Netflix, em que todos os conteúdos são legendados. Diferentemente da TV, os programas de entretenimento, filmes, etc. Esses ainda não tem legenda. O que torna mais difícil acompanhar tudo. É uma acessibilidade que ainda não existe em todas as programações. Eu não tenho a liberdade de escolher o que eu vou assistir. Eu assisto apenas o que tem legenda. Léo Vitorino, professor youtuber, homem pardo de cabelos curtos e cacheados, usa a camisa da campanha. Ele fala em Libras. É uma realidade a limitação nos cinemas. Principalmente, ok? Nos filmes nacionais, que nunca tem legenda. Eu sempre fico perdido entre os meus amigos ouvintes quando começam a comentar sobre um filme brasileiro. Desculpa, eu não tenho como assistir. Eu preciso ficar esperando ser lançado com legenda em algum lugar. Mas quando eu assisto, já se passou muito tempo. As pessoas já não estão mais se falando sobre esse filme. Agora, com a pandemia, piorou. Porque eu vejo muitos influenciadores super conhecidos fazendo diversas lives. No Instagram, no YouTube, majoritariamente em português oral. com convidados ouvintes. 24 horas por dia acontecem lives que trazem muitas informações. E eu sinto essa limitação por não poder acompanhar o que é dito. E o que eu posso fazer? O único jeito que eu tenho é assistir os conteúdos da Netflix. Onde todas as séries e os filmes têm legenda. E por isso, eu acabo consumindo mais essa plataforma. É necessário que essa acessibilidade se expanda. Precisamos ter acesso ao que está acontecendo na atualidade. Como? Como eu acesso as informações, sendo surdo? Sequência de pessoas falando em Libras. É difícil. Léo, Flávia, Marcelo, Tainá, Germano, Andrei. A tela escurece. Tela cinza. Segunda pergunta. Igor. Segunda pergunta. Vocês conseguem acompanhar legenda ao vivo ou automática nos aplicativos? As legendas de palavras por palavras? Qual que é a sua opinião? Léo. Primeiramente, eu sou muito grato à pessoa que criou a legenda automática. Porque isso foi um passo inicial. Mas que precisa ser melhorado com o avanço do tempo e da tecnologia. No entanto, eu não confio totalmente no que a legenda automática transmite. Germano. Bom, nos diferentes programas ao vivo, na TV, é complicado acompanhar a legenda. Porque ela é muito falha na construção de frases e na formação de palavras. Em algumas vezes, também, identificando errado a voz e descrevendo uma outra palavra que tem um som parecido. Ficando fora de contexto. São vários problemas. Flávia. A legenda automática, tanto no YouTube como na TV, não acompanha o tempo das falas. Também tem muitos cortes e palavras fora do contexto. Não é correto, porque não dá pra acompanhar o conteúdo perfeitamente. Alguns canais no YouTube têm legenda manual. Que é o certo. Mas automática, não dá. Flávia faz não com a cabeça. Andrei. Na TV, é complicado acompanhar as notícias que passam ao vivo. A legenda atrasa e corta as falas. Eu percebo que os ouvintes reagem primeiro a uma notícia e só depois de uns 40, 50 segundos é que aparece a legenda e eu sei do que eles estão falando. Além de que algumas palavras são escritas com caracteres errados, não respeitando a pontuação. Até mesmo em novelas que têm conteúdo prévio, a legenda parece atrasada da fala. É ruim não ter uma legenda simultânea. Gabriel Isaac. Eu consigo, sim, acompanhar pelo visual. No entanto, se a legenda estiver correta respeitando a pontuação, a gramática, eu acompanho. Mas no YouTube, por exemplo, com a legenda automática, é mais complicado. Eu não consigo compreender o conteúdo de forma clara. Léo. Eu acho engraçado. Alguns amigos ouvintes me mostram um vídeo qualquer alegando ter a legenda automática. Então, eu mostro para eles como a legenda automática aparece e, ao prestarem atenção, percebem que realmente ela não passa a informação corretamente. Tainá. Até hoje, ainda não conheci um surdo que goste da legenda automática. A maioria não concorda com esse mecanismo porque não é útil para acompanhar o conteúdo e isso é fato. Léo. Eu já pedi para alguns famosos youtubers ouvintes para colocarem legenda nos seus vídeos e os fãs costumam responder Ei! Mas tem sim! É só ativar a legenda automática! Ué! Não consigo entender porque eles me mandam usar a legenda automática sendo que eles nunca nem viram como é. Eles poderiam conferir antes. Aí, saberiam que é cheia de falhas e melhor do que falar sem conhecer. Sabe? Germano. Eu prefiro que as notícias enquanto estão sendo transmitidas ao vivo sejam legendadas manualmente de forma correta através de um estenotipista. Assim, podemos acompanhar de fato o conteúdo pela legenda. Eu prefiro. No entanto, tudo bem acompanhar pela legenda, mas ainda assim falta clareza pois o português é a minha segunda língua. Na legenda eu fico em dúvida em algumas palavras e preciso entender pelo contexto geral que é dito apesar de que eu entendo bem na maioria das vezes. Acontece as vezes de eu não conhecer a palavra e pesquisar o significado por isso a legenda permite que a gente acompanhe mas não totalmente. Seria top mesmo se todas as programações tivessem legenda e também janela com intérprete de Libras. A tela escurece. Tela cinza. Terceira pergunta. Igor. Terceira pergunta. Quantas vezes vocês já foram perguntados sobre qual programa que vocês utilizavam mais para inserir as legendas nos vídeos nos vídeos? Os programas para vocês postarem os vídeos nas redes sociais? Qual que vocês usam mais para inserir as legendas? Principalmente tem algum que vocês gostam? Gabriel Isaac. É verdade. Muitas pessoas me perguntam isso. Tainá. Já me perguntaram isso muitas vezes. Germano. Essa pergunta sempre fazem para mim. Flávia. Muitas pessoas vêm me perguntar isso. Sempre. Gabriel Isaac. No YouTube é possível inserir as legendas diretamente no site. Dá para ativar e desativar. Andrei. Para os vídeos que eu posto nas redes sociais pelo computador eu uso um programa básico o Windows Movie Maker para colocar as legendas. Andrei. Faz datilologia. Tainá. Sempre perguntam para o meu irmão Andrei e eu como colocamos as legendas no vídeo no nosso canal. Minha dica é que se você for usar só o computador edite pelo Movie Maker. É gratuito. Mas eu não sei ainda se existe para baixar porque é um programa antigo. Gabriel Isaac. Olha se eu for fixar a legenda no vídeo eu utilizo o programa Adobe Premiere. Germano O programa que eu uso no computador é o Adobe Faz a datilologia Premiere Pro Léo Olha no computador eu gosto de usar três programas o primeiro é o Final Cut o segundo é o Premiere e o terceiro é o Vegas Sony Andrei No celular eu edito as legendas pelo aplicativo InShot Gabriel Isaac Se for pelo celular eu edito as legendas diretamente nos stories do Instagram Léo No celular eu utilizo dois o Clip ou Magic e o AutoCup Esses dois aplicativos detectam a voz das pessoas nos áudios e nos vídeos gerando a legenda automaticamente Se acontecem algumas falhas é possível você editar manualmente e depois você só salva o vídeo e publica no Instagram Bem prático Um outro aplicativo que eu também uso bastante para editar os vídeos fixar a legenda também pelo celular direitinho é o Perfect Desculpa O terceiro é o Perfect Video E o quarto aplicativo esse usado pela maioria das pessoas é o InShot Muitas pessoas gostam mais de usar esse No celular existem diversos aplicativos Isso porque quase todo aplicativo de edição de vídeo tem possibilidade de colocar a legenda Mas o que eu mais uso é o InShot Se eu quero editar o vídeo além de incluir legendas eu gosto de usar o aplicativo VideoLab Leo Bom Essas são as minhas indicações Espero que algum desses cinco programas ajude vocês Alguns deles são gratuitos mas outros são pagos Flávia Na verdade eu nem acabo usando o aplicativo porque eu gravo todos os meus vídeos diretos nas redes sociais em libras e depois eu traduzo para o português A tela escurece Tela cinza Quarta pergunta Igor Quarta pergunta Exemplo Em uma palestra na hora de uma apresentação de slides a imagem do palestrante some deixando apenas seu áudio e os slides Mas você podia utilizar aparelhos externos além do que está transmitindo a imagem principal Exemplos celulares tablets computadores o que permitiria a visualidade do palestrante em tamanho proporcional para a leitura labial ao mesmo tempo da apresentação de slides Vocês têm alguma dica para melhorar as lives e os eventos de streaming? Germano Então eu realmente estou acostumado a utilizar duas câmeras uma de cada lado uma com enfoque na minha fala em libras nas coisas que eu estiver dizendo na palestra e a outra focada totalmente na acessibilidade como por exemplo no intérprete de libras na leitura labial e tantas outras coisas dá para fazer de algumas formas como por exemplo gravando com dois celulares ou até mesmo com um celular e um notebook enfim existem muitas formas possíveis de gravar tainá sim mas na verdade eu não faço muita fala labial não sou mais acostumada com a libras e a legenda leitura labial não faz muito meu tipo então atualmente a tecnologia nos permite fazer transmissão em vídeos como lives no instagram por exemplo é possível apenas duas janelas durante uma transmissão mas já em outras plataformas como o StreamYard é possível uma live com mais participantes assim também como o Google Meet que tem uma ótima visualização mas caso não dê certo o melhor é usar dois celulares mesmo uma câmera para o intérprete de libras e outra para quem estiver fazendo a fala eu não me importo tanto em ver o palestrante porque eu não sou muito de fazer leitura labial para mim o principal é ver o intérprete e as imagens apresentadas então eu prefiro uma única câmera com celular ou tablet se for o tablet é melhor porque a tela é maior e fica mais fácil de visualizar a legenda e todo o conteúdo exibido seja ele qual for dessa forma também é mais confortável de assistir todo o enquadramento enquanto eu acompanho a legenda porque está tudo no mesmo aparelho melhor do que ficar olhando em dois aparelhos o tempo todo porque essa dinâmica pode atrapalhar na compreensão de alguns pontos que podem ser tanto a legenda e como algo no cenário etc prefiro que a acessibilidade esteja na mesma tela que o conteúdo por isso penso que é melhor apenas um dispositivo Andrei eu realmente nunca tive essa experiência de gravar com dois celulares mas penso que o ideal é que o slide da apresentação fique na mesma tela de quem estiver fazendo a fala se mantendo lado a lado para a apresentação não ocultar a leitura labial causando perdas no entendimento essa é minha opinião até porque algumas pessoas não tem dois celulares para gravar junto mas pode acontecer de ter um celular e um notebook mas isso também daria muito trabalho por isso para mim é perda de tempo usar duas telas o melhor seria apenas uma mas como disse não tenho muita experiência disso Flávia minha dica é que o mais importante a se pensar é numa visualização limpa porque a Libras é visual não dá para ter nada na frente atrapalhando nada Gabriel Isaac nas plataformas Google Meet e Zoom é possível criar uma sala com diversas janelas sem a necessidade de usar dois aparelhos além disso é possível compartilhar a sua tela para a apresentação de slides enquanto se exibe os intérpretes e quem está falando então a minha dica é usar essas duas plataformas é tranquilo beleza? A tela escurece Tela cinza Última pergunta Igor Qual a plataforma mais adequada e mais agradável para se comunicar com pessoas surdas por videochamada? E qual a pior? Exemplo Zoom Meet StreamYard YouTube e etc Germano Bom isso vai depender do que eu quero fazer é muito diversificado no caso de uma palestra de uma explicação mais densa ou uma entrevista e coisas parecidas nesses casos prefiro o StreamYard que é conectado ao YouTube prefiro essa plataforma pelo seu visual mais chamativo tendo todas as janelas lado a lado dando até para usar funções com apresentação de slide exibir imagens e vídeos enfim dá para fazer uma série de ações sem atrapalhar a visualidade das janelas e interagir com todos por isso eu prefiro o StreamYard Gabriel Isaac eu acabo usando mais e preferindo o Google Meet pela possibilidade de mais janelas assim como o Zoom que é bom também mas é preciso baixar o programa para ter acesso tem essa diferença mas considero essas duas plataformas boas para essas atividades Tainá se for um encontro com muitas pessoas o melhor é usar o Google Meet não me lembro se não Gabriel Isaac tanto o Zoom quanto o Google Meet são plataformas leves e práticas mas gosto mesmo do Google Meet Germano eu prefiro o Zoom no caso de ter muitos participantes em janelas diferentes se forem muitas pessoas eu prefiro o Zoom por permitir várias janelas e muito tempo de acesso acho isso muito bom então eu prefiro Germano se for uma videochamada particular eu opto por aplicativos como WhatsApp Instagram esses dois são os que eu mais uso Andrei no caso de chamadas particulares eu uso o mesmo WhatsApp que é ótimo nessas situações que é possível adicionar até oito pessoas numa conversa por vídeo não lembro exatamente se são oito ou seis pessoas eu já fiz chamada com até quatro pessoas e foi tudo bem o WhatsApp é usado pela maioria para conversas particulares por não travar tanto e dispor de um visual mais leve que é melhor antigamente eu usava o Skype mas agora não mais agora uso mais o WhatsApp pela praticidade mesmo Flávia se for uma chamada só com duas pessoas todas as plataformas são bacanas Tainá eu prefiro chamadas mais pelo WhatsApp Gabriel Isaac na minha opinião a pior plataforma é o Skype porque para acessar é preciso criar uma conta é complicado para conseguir se conectar com a outra pessoa é como se desse mais trabalho Germano o pior para mim é o Skype pela dificuldade na hora de usar algumas vezes tem falha na imagem fica travando a conexão fica caindo falha demais não dá Tainá o Zoom é o pior para mim pela falta de segurança e também porque ele limita o tempo que são 30 minutos se eu não me engano quando o tempo acaba a chamada fecha e aí tem que abrir tudo de novo e isso acontece toda hora por isso uso mais o WhatsApp e o Google Meet Flávia não sei mesmo dizer qual é a pior plataforma Igor desliga a câmera Andrei desliga a câmera Tainá desliga a câmera Germano é isso Germano sorri desliga a câmera Teleescurece surgem os créditos edição de vídeo Marcelo Pedrosa voz e tradutora de libras Selina Vaz audiodescrição vou ser acessibilidade roteiro de audiodescrição Andresa Nóbrega consultor de audiodescrição Michel Platini legendista e consultor de legenda Marcelo Pedrosa programa de edição Movavi Video fonte de legenda para pessoas com dislexia Dislexifont agradecimentos Andrei Borges Flávia Lima Gabriel Isaac Germano Dutra Jr Igor Rocha Léo Vitorino Tainá Borges trilha sonora Nona Sinfonia de Beethoven com aparição de Marcelo Pedrosa tela preta Obrigada Obrigada Obrigada